Muito boa tarde a todos. Queria começar por sublinhar o momento particularmente perturbador que estamos a viver do ponto de vista das relações institucionais entre o Governo e o Presidente da República. É intolerável, de muito mau tom e com grande falta de bom senso, que o Sr. Primeiro-Ministro, não recandidato ao cargo, entra agora numa lógica de ataque permanente a Belém e num ataque permanente à suposta instabilidade criada por outros partidos e pelo Presidente da República à situação em que vivemos. É importante sublinhar o óbvio. Foi o Primeiro-Ministro, António Costa, que se demitiu, na sequência, suspeitas de corrupção envolvendo o exercício do seu cargo. É importante dizer isto. Ninguém, no Ministério Público, no Supremo Tribunal de Justiça ou em qualquer instância judicial, pediu, sublinhou, enfatizou ou sugeriu a demissão do Sr. Primeiro-Ministro. Foi ele que decidiu, por sua iniciativa, demitir-se. Perante uma demissão do Sr. Primeiro-Ministro, que alternativas tinha o Presidente da República? Manter um Governo em funções com o Primeiro-Ministro não eleito? Primeira solução. Pedir à Assembleia da República que nomeasse um outro Primeiro-Ministro, sendo que, dois anos antes, o próprio Presidente tinha dito que esta maioria absoluta pertencia não só ao partido, mas ao homem, António Costa, acentuar um cenário de ingovernabilidade, como seria expectável, num cenário em que o novo Primeiro-Ministro não fosse eleito e corrêssemos o risco de ter uma instabilidade permanente semelhante à de um governo que sucedeu ao de José Manuel Durão Barroso após a sua ida para a Comissão Europeia. Esta era a única solução possível que o Marcelo de Sousa podia ter levado a cabo, assumindo a posição que já tinha definido dois anos antes e a própria legitimidade popular do novo Primeiro-Ministro. Por isso são incompreensíveis os ataques do Sr. Primeiro-Ministro ainda em funções a uma suposta situação de instabilidade criada pelos outros partidos ou pelo Presidente da República, bem como os ataques feitos à alternativa de direita que existe em Portugal. Queria deixar isto claro, como disse e como dissemos desde o primeiro dia. Este é o momento para a direita se afirmar como alternativo. Não reconheço ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa a legitimidade, nem o nível e a elevação moral de pôr em causa a idoneidade do Chega para governar Portugal. A ideia de que o Chega é causador de instabilidade, a ideia de que o Chega é uma ameaça à democracia poderia ser discutida se não viesse do homem, que já provocou duas dissoluções da Assembleia da República, que pôs não poucas vezes em causa a separação de poderes entre a justiça e a política e que, apesar de passar anos a dizer à política o que é da política e à justiça o que é da justiça, não tem feito outra coisa nas últimas duas semanas ou três, se não atacar, direta ou indiretamente, através dos seus electrónimos nas diversas televisões e jornais, as instituições de justiça, o Ministério Público, a PSP e a Polícia Judiciária. Por isso, o país vive num cenário particularmente intenso de conflito institucional, de conflito no âmbito da separação de poderes, em que os socialistas fazem o que sempre fazem quando lhes toca à porta a justiça. O problema não é dos factos nem dos comportamentos. O problema é da justiça e dos seus agentes. O problema é das suspeitas e dos tribunais. O problema é do clima de conspiração que se vive. Não, Sr. Primeiro-Ministro. O problema é os alegados atos que o seu Governo levou a cabo no âmbito do Data Center, no âmbito do negócio do lítio e do hidrogênio. É este e só este em que se enraizam as suspeitas sobre a prática de atos de corrupção, tráfico de influências e oferta e recebimento indivíduo de vantagem que estão indiciados pelo Tribunal de Instrução Criminal. Nós não sabemos, à hora a que falamos, quais as suspeitas de António Costa no Supremo Tribunal de Justiça. Mas sabemos que nenhuma Procuradora-Geral da República ou Procuradora-Geral da República enfatizaria no comunicado que envia ao país inteiro as suspeitas sobre um Primeiro-Ministro se elas não existissem e se elas não estivessem, mesmo que subliminarmente, envoltas ou enraizadas em documentos, em provas e em recolhas, neste ou noutros negócios que envolvem o Primeiro-Ministro. Repito, não foi a Procuradora-Geral da República que pediu a admissão do Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que acha que, perante estas suspeitas, não tem condições para continuar a governar. O que temos visto nos últimos dias é um ataque sem nome, semelhante ao que ocorreu no processo Casa Pia de Lisboa, ao Governo da própria Justiça. Põe-se em causa a idoneidade dos Procuradores, a independência da Polícia e a independência dos órgãos de investigação. Como se eles estivessem envolvidos numa cabala qualquer para derrubar o Governo Socialista. Quando é precisamente o contrário. a Justiça a mostrar que, independentemente dos governos, consegue e deve fazer o seu trabalho. Foi isso que aconteceu, sem tirar nem põe. Claro que agora o processo seguirá os seus termos como todos os outros. Esta pressão das figuras maiores do PS, sobre a Justiça e sobre os seus mais altos titulares, para garantir que o processo está terminado antes das eleições, que António Costa é ilibado, ou que quaisquer outros ministros são afastados das suspeitas, é uma vergonhosa atuação no âmbito do Estado do Direito. E que não merece outro comentário ou reação, senão a repulsa, a indignação dos democratas sobre esta violação tão grande ao Estado do Direito Democrático. O Partido Socialista diz que não quer falar do caso durante 4 meses. O caso influência. Mas não vai fazer outra coisa, se não dizer que o Chega é uma ameaça à democracia, e que o Ministério Público e a Polícia agiram precipitadamente, ou até de má fé, neste caso. É o contrário do que é ser democrata. É arriscar tudo para manter o poder, enganar as pessoas para manter o poder, e não se preocupar minimamente com as consequências que podem adivir dessa atitude. Como Presidente do Terceiro Maior Partido do País, cabe-me dizer o óbvio. Todos, todos podemos e devemos, e eu também já o fiz, criticar a Justiça em determinados momentos. Tal como os outros órgãos de soberania, a Justiça não está acima da crítica. E não está acima da consideração crítica que deve merecer em democracia. Mas uma coisa é criticar e apontar falhas à atuação da Justiça. Outra é ter esta lógica quase de fanatismo político. Quando toca aos outros, é a Justiça a funcionar. Quando toca ao PS, é a manipulação a funcionar e a conspiração a organizar-se. É o pior serviço que podemos prestar à democracia. E é isso que António Costa, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e todos os outros, estão neste momento a fazer. Sobre a atuação de Augusto Santos Silva, ela ficou clara aos olhos dos portugueses. Repara, espera que este processo esteja terminado e fique claro até às eleições. A preocupação de Augusto Santos Silva não é que a Justiça seja célere. É que seja célere até às eleições. Isto diz muito do espírito trauliteiro, casseteiro e pouco democrático do Presidente da Assembleia da República e da maior parte dos dirigentes socialistas nesta matéria. Nós não sobreviveremos enquanto democracia se aqueles que em cada momento são afetados entenderem sempre que a Justiça deve ser apenas a expressão do seu braço e não uma expressão independente. Quero também deixar claro, ao contrário do que disse António Costa, que o Chega será uma garantia de estabilidade. Independentemente do que venha a ocorrer nas eleições do dia 10 de Março e onde o Chega espera obter condições para governar ou para participar nesse governo ou liderar esse governo. Nós comprometemos-nos com os portugueses a uma alternativa de estabilidade. Estabilidade na Justiça e na sua independência. Estabilidade na carga fiscal, no compromisso do seu não aumento. Na estabilidade nas negociações com os vários setores profissionais, nomeadamente médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e professores. Na estabilidade que o país precisa. O acenar permanente do medo de que venha aí o Chega, sabendo perfeitamente que nenhuma maioria será possível sem o Chega. É apenas um trunfo que os socialistas vão jogar até à exaustão nesta campanha eleitoral. Pensámos que o que tinha acontecido em janeiro de 1922 era passado, mas afinal é exatamente o mesmo. Ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que o Chega não era o seu adversário principal. Ouvimos António Costa dizer que a imprensa dava demasiada importância ao Chega. Mas eis que chegou o momento das eleições. E o Primeiro-Ministro não faz outra coisa se não falar do Chega de manhã até à noite. Pedro Nuno Santos não faz outra coisa se não falar do Chega de manhã até à noite. Procurando colocar nos cidadãos o medo e o receio de uma alternativa à direita em Portugal. Os portugueses sabem o que nós sempre dissemos. Nós não estamos a pedinchar alternativas, achamos que podemos liderar uma alternativa. Se for outra à escolha dos portugueses, diremos presente. E diremos presente para criar e construir uma alternativa. Da nossa parte há uma garantia que podem ter. O país não vai ficar sem governo depois do dia 10 de março. A ameaça de uma terceira dissolução da Assembleia da República, feita quer por órgãos próximos a António Costa, como Luís Paixão Martins, quer pelos seus próximos enquanto candidatos à liderança do PS, quer por ele próprio, deixam no ar uma grande indignidade nos últimos dias de exercício da função. Nós apelamos ao Sr. Primeiro-Ministro que nos últimos momentos de exercício do cargo o consiga fazer com dignidade e não com um espírito trauliteiro, com um espírito agressivo e com um espírito de dominação sobre os órgãos da Justiça. A Justiça terá que fazer o seu caminho e terá que fazer o seu caminho de forma independente, independentemente de quem sejam visados nos inquéritos que estejam em curso sobre quaisquer negócios que estejam a ser analisados. Fazer o contrário é o pior serviço que prestamos à nossa democracia. Quer deixar, por isso, claro os objetivos que vou levar à reunião da Direção Nacional do Chega. Segundo as últimas sondagens, o Chega disputa os primeiros lugares com o PS e com o PSD. Olhamos para isto com humildade e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. Sabemos que os portugueses querem uma alternativa e saberemos estar onde os portugueses nos colocarem nessa alternativa. O objetivo será vencer à direita estas eleições, tornar-me-nos no partido de referência da oposição ou do governo e conseguirmos liderar a construção dessa alternativa. Proporei também aos órgãos da Direção Nacional, do Conselho Nacional e, como sabem, ao Congresso que teremos a 12, 13 e 14 de janeiro, se for reeleito, como espero. Procurarei que o Chega, independentemente do resultado das eleições de 10 de março, diga presente à construção de um governo alternativo. O que os socialistas querem é que reina à direita a instabilidade, a confusão, a incapacidade de criar alternativas. Nós devemos dar-lhes precisamente o contrário. A capacidade de estabelecer pontos, a capacidade de criar alternativas e a capacidade de mudar este país verdadeiramente. É evidente que a 3 meses das eleições muita coisa pode acontecer. E nós sabemos que muita coisa pode acontecer. Mas há um compromisso que temos. Independentemente do que aconteça, respeitaremos a separação da justiça para o poder político. E, independentemente do que aconteça, não atacaremos esta Procuradora-Geral da República apenas e só porque há um caso que envolve o Partido Socialista. Esta Procuradora-Geral da República e esta cúpula do Ministério Público não foi escolhida pelo Chega, não foi escolhida pela direita. Esta cúpula do Ministério Público, estas direções nacionais das polícias, desde a Polícia Judiciária às restantes polícias, derivam, maioritariamente, de 8 anos de governo socialista em Portugal e de quase 9 anos de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. Chegar ao fim deste tempo e dizer que estas pessoas não servem, só porque há um caso que desenvolve a eles, é o pior serviço que nós prestamos à Justiça. Da nossa parte há um compromisso sério que espera mantê-lo por escrito e deixá-lo claro ao Presidente da República. Não vamos sanear pessoas nem vamos afastar personalidades, só e apenas somente, porque há processos na Justiça que envolvem titulares de cargos políticos. pensámos todos que ao fim de quase 50 anos tínhamos uma democracia madura, capaz de suportar investigações suspeitas e saber distinguir a Justiça do tempo político. Mas não. O PS tem os velhos hábitos de sempre. Quando lhes toca a eles lançam todas as garras de fora, em todo o lado, na Justiça, na Política, no Parlamento e na Comunicação Social para começar a destruir o caráter, a idoneidade, o profissionalismo e a moralidade destas pessoas. Sublimo, nenhuma destas pessoas foi escolhida por nós, nenhuma destas pessoas foi escolha, direta ou indireta, do Chega na última legislatura. Merecem o nosso respeito pelo trabalho que estão a fazer e que fizeram, que às vezes foi contra nós, outras vezes foi contra outros. É a Justiça a funcionar. O pior que podemos fazer, o pior que o PS está a fazer, é este ataque sem precedentes à esfera da Justiça, procurando convencer todos à sua volta de que é assim que se deve atuar. Afinal, os dramas que vivemos no início deste século não estavam tão longe deste Partido Socialista. Afinal, António Costa não era tão diferente de Ferro Rodrigues ou de José Sócrates. E afinal, Augusto Santos Silva não era assim tão diferente de Ferro Rodrigues como queria aparentar. Chegámos ao cúmulo de ouvir Ferro Rodrigues este fim de semana dizer que ele viveu um filme semelhante há 20 anos. Se isto não causa uma enorme indignação e perplexidade aos que nos ouvem, então, é porque gostamos de viver neste filme permanentemente. Deixo por isso e é isso que levarei à Direção Nacional dois compromissos. O compromisso de manter a estabilidade na Justiça e a sua total independência face aos órgãos políticos e face ao poder político. E ainda há garantia de que não perseguiremos ninguém que neste momento ocupe funções de topo no edifício da Justiça apenas porque está a fazer o seu trabalho. É a melhor prova que podemos dar de que queremos mesmo ser uma alternativa, de que o país precisa dessa alternativa e que quanto mais o Partido Socialista esteja no poder, maior será o risco e a ameaça sobre a nossa independência enquanto separação de poderes, Estado de Direito e Estado Democrático. Não pensei que o governo do Partido Socialista acabasse assim, mas todos os sinais vão nesse sentido e todos os democratas, sobretudo à direita, devem estar atentos a estes últimos meses do governo, no ataque à Justiça, no ataque ao Ministério Público, nos negócios que serão feitos por ajuste direto ao longo dos próximos meses. Teremos que estar atentos e vigilantes, todos, comunicação social e partidos da oposição, para garantir que este não é mesmo o período mais negro que teremos nos próximos anos em Portugal. Legenda Adriana Zanotto